Estamos de volta. No próximo domingo, o Brasil inteiro para completamente para que a população compareça às urnas para eleger seus próximos representantes municipais, seja no executivo e no legislativo. Na comarca de Januária, a Justiça Eleitoral é composta por cinco municípios. Nossa equipe esteve com a chefe do cartório para saber como estão os preparativos. As eleições estão se aproximando. Será neste domingo. O eleitor tem algumas questões, algumas dúvidas que ele quer tirar. Nós estamos aqui no cartório eleitoral com a chefe do mês, a Ana Karine Guimarães, que vai falar com a gente sobre alguns temas desta eleição. Primeira questão, Ana, o eleitor ele quer votar, mas ele tem dúvida onde é que ele vota, onde é que é a sessão dele e documentos que ele leva. Como comportar? O eleitor que tiver dúvidas ou não se lembrar onde ele vota, a escola, o local que ele vota, ele tem a opção de consultar tanto pelo aplicativo e-título quanto pelo site do TSE. É só digitar lá no Google, consulta o local de votação e será remetido ao link em que pode ser digitado os dados e verificado o local de votação. E também o eleitor pode procurar o cartório eleitoral que nós podemos fazer a consulta. Lembrando que no dia da eleição nós disponibilizaremos de listas dos locais de votação, que ficará disponível para os eleitores consultarem também logo nas dependências comuns de entrada dos locais de votação. Quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, como justificar o voto e até quando? O eleitor que estiver fora do seu domicílio tem que ser fora do município, a circunscrição será o município, quando ele estiver fora ele pode justificar o seu voto. Tanto procurando uma sessão eleitoral no dia da eleição, quanto pelo aplicativo e-título para aqueles que tem e também procurar qualquer cartório eleitoral até 60 dias após o pleito. No dia da eleição, o que é que se caracteriza como crime eleitoral? Você tem algum exemplo para fornecer para a gente? A legislação, ela traz vários crimes que podem ser cometidos, mas os mais comuns são o crime de boca de urna, uma vez que é vedada qualquer tipo de realização de propaganda eleitoral no dia da eleição, com qualquer tipo de propaganda, entrega de material, a regimentação de eleitores, aglomeração, pedido de voto, qualquer tipo de propaganda configura o crime de boca de urna, que além de ser um ilícito cível, também é crime. Outro crime comum é o transporte irregular de eleitores, são aquelas pessoas que transportam eleitores fora das rotas permitidas pela justiça eleitoral em troca de voto. Então é importante observar essa questão de transporte dos eleitores também, tem também a proibição de uso de celular dentro da cabina de votação, então o eleitor ele deve depositar o seu celular e se utilizar o celular na cabina vai estar cometendo crime, e também qualquer embaraço, qualquer perturbação à ordem dos trabalhos eleitorais é crime. Lembrando também que o derramamento de santinhos é crime, então é proibida, tanto a distribuição quanto o derramamento desse material nos locais de votação. O eleitor ou o candidato, ele pode votar com camiseta, bandeira, botão? A manifestação individual e silenciosa do eleitor ela é permitida, o que não se pode é aglomeração, são pessoas juntas fazerem propaganda, mas tanto o eleitor quanto o candidato podem portar os seus broches, bandeira, camisa, não tem problema nenhum, tanto para entrar para votar quanto nos locais de votação. O que não se pode é extrapolar essa manifestação individual e silenciosa. Quanto a apuração, será apenas aqui no cartório eleitoral ou haverá pontos de transmissão? Nós temos toda uma logística para a transmissão objetivando a rapidez, a agilidade para que o resultado seja proclamado. Então nós temos três pontos de difícil acesso, nós colocamos transmissão, que é Várzea Bonita, São Joaquim e Pandeiros, no município de Januária, Veredinha em Bonito de Minas, nós também temos pontos de transmissão, então todos os locais nessas localidades e na circunscrição, nas imediações, são transmitidos nesses locais. Teremos pontos também na sede de cada município, município de Itacarambi, de Bonito de Minas e Cônego Marinho na sede e Pedras de Maria da Cruz será transmitida aqui no cartório devido à proximidade e os demais locais de votação de Januária, que não abrangem esses locais de difícil acesso, também vão ser transmitidos aqui. Então é uma série, são uma série de pontos de transmissão estratégicos de modo agilizar e sair o mais rápido possível o resultado da nossa zona. Ô Ana, e quanto ao voto consciente, aquele apelo para o eleitor ir votar com consciência, expressar o seu desejo, a sua vontade para definir o futuro dele para frente aqui no nosso município? Essa é a parte mais importante, porque nós da Justiça Eleitoral e todos os envolvidos no processo trabalhamos arduamente para que a eleição aconteça. Porém, o principal instrumento, a principal arma, quem tem é o eleitor, que é por meio do voto. Então, nós pedimos para os eleitores que votem de forma consciente, de forma honesta, desprovido de interesses imorais, interesses materiais, que não estejam de acordo com a moral e com a legalidade, escolham pessoas, candidatos e candidatas que realmente possam fazer algo por nossa sociedade. Porque nós trabalhamos para que a eleição aconteça, para que as sessões eleitorais estejam disponíveis, para os eleitores exercerem o seu direito. Mas a materialização de todo esse processo é por meio do voto, por meio da escolha consciente e honesta de cada eleitor. Então, nós pedimos que o voto seja utilizado dessa forma. E também pedimos a colaboração dos candidatos, das candidatas, partidos políticos, eleitores também, para que observem a legislação no dia da eleição, não derramem santinhos, não façam boca de urna, para que tenhamos uma eleição tranquila, segura e transparente, como tem que ser. Quanto à documentação necessária, há alguma causa especial ou é anormal de sempre o título ou um documento com foto? Todo eleitor maior de 18 anos até 69 anos é obrigado a votar. E acima de 70 e entre 16 e 18 não tem essa obrigatoriedade, o voto é facultativo. O eleitor deve estar regular com a sua inscrição e no dia da votação deve levar o título, se tiver, e um documento oficial com foto. O documento deve ser uma identificação com foto. Seja um documento de identidade, seja uma carteira de motorista, de trabalho, um documento oficial. Lembrando que o e-título, que é a versão digital do título, desde que tenha foto, pode ser utilizado também como documento de identificação, mas deve ter o documento de identificação com foto. Esse é o documento importante para votar. Agradeço então à chefe do cartório eleitoral, a Ana Karine Guimalhães, pelas informações. Nós estaremos com uma cobertura muito especial no domingo, logo após o encerramento das votações. Estaremos aqui do cartório eleitoral, trazendo todas as informações sobre o resultado dessa eleição 2024. Legenda Adriana Zanotto